O dia que vem do sol, a filosofia do rei, tem sido considerada. Esse merco da língua, alto do mundo. Como o lebreton. Começa agora o curso Universidade de São Paulo sobre Ciência Política. Na aula de hoje, o professor José Álvaro Moisés explica o termo Accountability. Segundo o professor Moisés, Accountability significa que quem desempenha funções públicas deve regularmente explicar o que faz, como faz, por que faz, quanto gasta e os próximos passos do governo. Não é, portanto, prestação de contas em sentido contábil ou quantitativo, mas autoavaliação dos feitos. Bom, nós vamos entrar hoje naquela sequência de definição de conceitos que eu propus para vocês no início, como parte da nossa reflexão, que na verdade mescla a discussão, em alguns casos, mais formal de conceitos com os textos. Nós vamos entrar hoje numa discussão mais prática do funcionamento do regime democrático, que é o conceito de Accountability. Eu queria, inicialmente, chamar a atenção para duas situações que mostram a oportunidade desse debate. Primeiro, a presidente da República do Brasil acabou de apresentar na Assembleia Geral da... Aliás, numa reunião com o presidente Barack Obama ontem, a adesão do Brasil a um programa de governo transparente, na qual os Estados Unidos tomaram a iniciativa e o Brasil concordou em participar e a presidente Dilma foi muito entusiasta, e, num certo sentido, indicando, inclusive, avanços que já teriam ocorrido no Brasil na direção da chamada transparência da administração pública. Entendendo por transparência não apenas o compromisso, a obrigação dos governos de colocarem informações nas redes de comunicação social, principalmente através da internet, mas também a presidente Dilma fez menção a um aspecto que não se limita a essa dimensão de transparência na internet, que é o que ela chamou, como ela, aliás, já tinha usado em outras ocasiões essa expressão, a preocupação do governo em controlar e, num certo sentido, fazer o monitoramento do chamado mal feito, dos malfeitos. Eu acho que isso é interessante, muito interessante, porque é claro que a parceria com os Estados Unidos é uma parceria forte, o ambiente da Assembleia Geral da ONU é um ambiente extremamente oportuno para isso, mas tem um aspecto de, eu diria, há uma certa ironia nessa apresentação, porque justamente nas últimas semanas a presidente Dilma, por circunstâncias ligadas à chamada estrutura do presidencialismo de Corizão, fez alguns recusos no chamado programa, na chamada proposta de faxina. Faxina que, como nós sabemos, deu origem à demissão de três ou quatro ministros, fora o ministro Jobim, que saiu por outra razão, mas faxina também que levou a inúmeras demissões de funcionários considerados de alto escalão, o que poderia indicar uma, digamos, uma iniciativa da administração federal de enfrentar o problema da corrupção, não apenas através de organismos como a CGU, mas através de uma preocupação maior com a formação propriamente do Ministério da Coelho do Banco. Num determinado momento, dada a pressão dos partidos majoritários, em particular do PMDB e do PT, a presidente recuou. Então, eu acho que tem uma sinalização interessante para o debate de hoje, que nós vamos discutir de um ângulo propriamente conceitual, tem uma sinalização interessante que, por um lado, abre uma janela e, por outro lado, fecha algumas portas. Eu acho que é preciso entender isso. Se vocês quiserem, a razão pela qual estou mencionando isso de partida é também pelo fato de que, como vocês devem ter observado, o Superior Tribunal de Justiça, nos últimos dias, acabou de desqualificar provas e uma série de evidências que tinham sido produzidas pela Polícia Federal por solicitação do Ministério Público em vários processos extremamente importantes, que exatamente focam no tema que elas vão tratar hoje, que é o controle do abuso do poder, o controle da administração pública. Eu não quero dizer, não quero sugerir de partida, que porque o Superior Tribunal de Justiça invalidou as provas, nós não temos a accountability no Brasil. Mas eu queria chamar a atenção para isso. A montagem, como toda a literatura que nós estamos discutindo, a montagem do sistema de accountability supõe, como nós vamos ver na discussão propriamente conceitual, teórica, supõe a montagem de um conjunto de instituições que operam, não apenas conjuntamente, que, digamos, isso implicaria um ritmo, um passo, em alguma medida coordenado, mas, mais do que isso, operam integradamente. Então, isso para indicar o seguinte, se em um determinado momento o Poder Judiciário tem suficiente informação de que os procedimentos adotados por um braço forte do sistema de accountability, como é a Polícia Federal, ou o Ministério Público, não estão produzindo adequadamente, legalmente, constitucionalmente, as provas que são necessárias para se apurar os casos, nós temos aqui um ponto de atrito que exige produção, exige resposta, exige alguma solução. E o que nós temos visto nas últimas vezes se acumular é mais uma evidência de que essa integração não existe do que propriamente a ação. Eu estou chamando a atenção sobre essas duas coisas, por um lado, a entrada do Brasil num programa de transparência, por outro lado, essa evidência das insuficiências do sistema de accountability, porque eu queria que vocês prestassem atenção nas implicações que esses casos práticos têm para a nossa discussão teórica do conceito de accountability. Esse é o objetivo da minha introdução. Bom, indo aqui para a nossa discussão e para o conceito, a primeira coisa que eu queria mencionar, que é uma coisa, às vezes, não tão clara, é que o conceito de accountability já tem uma certa tradição no pensamento político, que remetendo para a noção de responsabilização dos incumbents, dos governos. e tem uma observação de um desses autores aqui do livro, eu não anotei qual deles que foi, porque eu fiz uma série de notas sobre isso, mas uma observação que a primeira vez que o termo foi usado foi no século XVIII, no final do século XVIII. Nós estamos aí, alguns anos depois da Revolução Americana, da separação dos estados americanos da Inglaterra, da Revolução Liberal, que foi levada a efeito, e nós estamos alguns anos depois da Revolução Francesa. E nesse contexto, esse observador, na verdade, era um cidadão, uma pessoa comum, que estava, mas ao mesmo tempo, escrevendo sobre costumes, hábitos de funcionamento do governo, das relações entre cidadãos e governos em algumas regiões dos Estados Unidos, Samuel Williams, o Oxford English Dictionary, dá conta de que ele teria feito uma observação no sentido de que, a respeito de alguns povos autóctones, originários, ele diz, ele não registra os governos desse forma como tendo Constituição escrita, como estabelecendo direitos, nem envolvendo mecanismos de checks and bounds, accountability e responsabilização. É um uso originário dessa relação entre accountability e responsabilização. É claro, aqui é preciso levar em conta o seguinte, a noção aparece como um registro de ausência, mas eu diria, se alguém diz, olha, falta accountability, porque, num certo sentido, nos hábitos, nos costumes e na percepção, se vocês quiserem, na cultura política que estava emergindo, o conceito, o fenômeno, a necessidade, estava emergindo como um ponto que fazia parte da experiência. Depois o termo aparece nos federalistas, aí, claro que eu não estou aqui fazendo a simples adequação de datas, mas nos federalistas, nos números, nos comentários, os números 55 e 60, bom, tem vários, na verdade, eu estive olhando isso de novo, nos federalistas tem muitas vezes em que o termo accountable ou unaccountable aparece para se referir ao que, particularmente, o Madison, mas também o Hamilton, tem, como vocês sabem, uma tensão, uma certa polaridade entre o Madison e o Hamilton nos federalistas. Alguns autores chamam a atenção que poderia ter havido uma certa contradição. O Madison, num certo sentido, estava muito mais preocupado, digamos assim, em controlar abusos, etc., e institucionalizar, enquanto o Hamilton, num certo sentido, ao mesmo tempo que reconhecia o risco das facções, etc., ele supunha, ele jogava, punha a força na ideia de que as pessoas poderiam adquirir hábitos mais adequados e isso, num certo sentido, resolveria o problema. Mas o ponto importante é que, nos dois casos, aparece como a noção, como a ideia de que governos, governos precisam ser controlados por quem os credencia, por quem os autoriza, mas, ao mesmo tempo, por instituições. Quer dizer, já há, nessas primeiras indicações do conceito, já há essa, digamos, essa dupla face do conceito de accountability. Por um lado, quem autoriza e quem é a fonte de soberania dos governos, que são os eleitores, quem quer que sejam os eleitores, comunidades pequenas ou comunidades maiores, mas, ao mesmo tempo, que isso deve estar, de alguma maneira, encorpado, estabelecido em instituições. Eu diria que esse debate aparece em uma boa parte da literatura, particularmente na Anglo-Saxonorte-Americana, também na Inglaterra. Mas quem, em um certo sentido, formulou o conceito e propôs, como, digamos, uma categoria fundamental da teoria democrática, eu diria que foi o Guilherme O'Donnell. Em décadas mais recentes, ele introduziu, é uma distinção espacial. Alguns autores contestam essa noção dessa distinção espacial, vertical-horizontal. Mas o O'Donnell introduziu a distinção entre a accountability vertical e horizontal com o objetivo de, digamos assim, de chamar a atenção, de flagrar, de diagnosticar o que ele entende ser algumas singularidades do processo de democratização. Quer dizer, no O'Donnell, nos vários textos, se vocês tiverem cuidado, quer dizer, como o O'Donnell é um autor extremamente importante da nossa região, deu aulas aqui nessa universidade, tem uma familiaridade. Se alguém, por curiosidade intelectual, se der o trabalho de ler os vários textos, vai encontrar o seguinte. É muito interessante que o No'Donnell vai aparecendo, desde os primeiros textos em que ele analisa transição, problemas do regime burocrático, autoritário, etc., em contraposição com a democracia, vai aparecendo a noção de que há umas tantas coisas que faltam, que falham, que não estão presentes, que são, digamos assim, fendas no sentido negativo, na teorização. E ele progressivamente vai propondo o conceito como uma coisa central da democracia. Quer dizer, no fundo, a mensagem do O'Donnell, que vai evoluindo nos vários textos, peguem, por exemplo, os textos, o texto famoso que saiu no Journal of Democracy, inclusive na tradução, na versão em espanhol do Journal of Democracy, que é fácil de ter acesso, peguem o texto dele sobre as democracias delegativas em que ele reviu várias vezes depois da primeira publicação. E pegam depois os textos de 1999, 2000. Ele vai progressivamente desenhando o conceito de accountability com esta mensagem mais importante. Sem accountability não tem democracia. Quer dizer, é quase que uma ideia, uma proposição de que é preciso incorporar o conceito de accountability no conceito de democracia. Bom, se a gente pegar as indicações mais usuais que estão nos dicionários e nos diferentes acessos que é possível ter, inclusive através da internet, a accountability aparece como um termo que não tem tradução em português, um termo da língua inglesa, mas que com muita clareza remete à ideia da obrigação dos membros de um poder administrativo, de quem recebe poder dos eleitores, seja administração, seja representação, de prestar contas. E aí tem uma coisa interessante. Na maior parte das definições, prestar contas para instâncias controladoras. O que é uma coisa curiosa, porque nem sempre a teoria que está apresentando, digamos assim, justificou a existência de instâncias controladoras. É quase que aparece, às vezes, quase que como se fosse um dado do problema que não precisa ser muito justificado. Instância controladora é parte do sistema democrático, existe e a accountability consiste na responsabilização, na capacidade, na necessidade dos governantes e representantes de prestarem contas em face dessas instâncias. Mas vamos ver que isso entra um pouco na discussão do conceito depois. Isso tem implicações para a discussão do conceito. Mas a accountability nesse contexto significa que quem desempenha funções públicas foram mandatados, tem uma certa obrigação, um certo dever. Veja, isso não é pouca coisa. Por isso que eu digo que o Odônio introduziu uma chave que, num certo sentido, faz uma modificação da teoria democrática. Uma chave que incorpora, que inova. Porque implica numa certa obrigação de prestar contas regularmente do que se faz, do como se faz, do porquê se faz e dos gastos que estão envolvidos, dos gastos, recursos, se vocês quiserem, materiais e imateriais que estão envolvidos na produção dos resultados, a respeito dos quais incumbents são obrigados a prestar contas. Não é, portanto, uma prestação de contas no sentido matemático, evidentemente. Mas é uma... Começa de uma autoavaliação de quem presta o serviço. É uma autoavaliação, mas que, ao mesmo tempo, envolve uma... Se vocês quiserem, uma visão crítica em relação àquilo que é a missão de quem tem essa função. Não basta as pessoas dizerem que cometeram desigualdade. Os governos têm que pedir desculpas, né? Tem que se explicar. Tem que justificar o erro. Porque a premissa, a premissa da qual se parte é que os recursos de quem governa, que estão disponíveis para quem governa, implica em consequências, implica em obrigações, implica em responsabilidade. Então, não é um problema só, digamos assim, afetivo, emocional, de você dizer olha, eu digo para as famílias, ouve um... É mais do que isso. É preciso, por um lado, indicar, justificar razões, motivos, como ocorreu. Então, o mecanismo de accountability funciona quando ele não apenas registra nominalmente, descreve, mas ele analisa, ele vai mais fundo em o que aconteceu, por que aconteceu, em que circunstância, e quem é responsável. A obrigação de prestar conta está relacionada com o fato de que quem desempenha cargos públicos está usando recursos que, em última análise, são produzidos pelos contribuintes, né? E isso envolve uma contratação. Os contribuintes contratam, por assim dizer, os governantes para realizar tarefas que... Veja, aqui tem duas coisas. Não apenas as tarefas que são prometidas, comprometidas nas campanhas eleitorais, que envolve a razão pela qual eleitores têm uma sinalização para votar nesse ou naquele candidato, mas mais do que isso, diz respeito a uma contratação, a respeito do que é a função precípua de uma instituição. Então, não é preciso que ninguém, numa campanha eleitoral, assegure que vai, digamos assim, administrar de modo a manter, realizar mecanismos de segurança pública. Segurança pública é uma tarefa do Estado, é uma missão da polícia, é uma missão da justiça. Então, eu queria chamar atenção para isso, que a justificação da ação diz respeito a promessas que, num certo sentido, envolveram a contratação, mas, ao mesmo tempo, a função primordial da instituição em que a pessoa está envolvida. Bom, vários autores, entre os quais o Shadler, mas também, por exemplo, o John Elster, dois ou três autores que eu andei examinando fazem exatamente essa definição da accountability. A accountability é quando A, o agente A, é obrigado a reportar para B, quando A é obrigado a prestar contas das suas ações, diz respeito ao presente, ao passado e ao futuro. É interessante como o Shadler, ele projeta a accountability para frente, ele não é apenas em relação a ações já realizadas. Por isso é que eu digo que tem uma relação com a missão da instituição, com a missão propriamente permanente do governo. E a ideia é que a prestação de contas é no sentido de justificar e, em caso de má conduta, de ilícitos, de mal feitos, como a presidente Dilma gosta de chamar, aplicar as punições adequadas. A definição, portanto, envolve, com muita clareza, se vocês quiserem, dois agentes. O agente que aplica, que avalia, em um certo sentido, é o condutor da accountability, e alguém que está sendo avaliado e que, portanto, é objeto, no certo sentido, da ação de quem avalia. Mas, evidentemente, a relação desses dois autores diz respeito a uma terceira coisa, que é a ação do governo, que é o que os governos produzem, que é o que eles efetivamente fazem. Quando nós olhamos de uma maneira mais comparativa, mais longitudinal, aparecem algumas características que são comuns e outras que são menos comuns. Poderes, procedimentos, sanções, evidentemente, varia de país para país de acordo com a experiência, trajetória histórica. O parlamento, por exemplo, pode ter o poder de acusar uma autoridade, pode fazer o impedimento de um presidente, pode caçar um parlamentar ou pode suspender para algum lugar. Isso varia um pouco de acordo com cada constabilidade de cada experiência. A pessoa acusada pode decidir se renunciar antes do julgamento, se livrando da acusação, como aconteceu várias vezes em vários casos no Brasil e também nos Estados Unidos, mas a acusação pode implicar num processo que leva à desautorização daquilo que os eleitores entregaram, da autoridade, da responsabilidade que os eleitores entregaram para determinados atores que têm função pública. Bom, algumas coisas que são óbvias, que eu acho que é melhor a gente ir para a frente, depois voltar, se vocês quiserem, alguns desses casos. Mas o sistema parlamentar envolve um mecanismo de acontabilidade diferente do sistema presidencial. Não só porque a legitimidade do sistema parlamentar é diferente do presidencialismo, no presidencialismo a legitimidade do parlamento ou da casa que tem uma função de fiscalização e controle é separada da legitimidade do presidente. No parlamentarismo a legitimidade é a mesma. Num certo sentido, quem elege o partido, elege o maiorista, automaticamente elegendo um primeiro-ministro que frequentemente em cuja estrutura tem um elemento de quebra das separações entre divisão de poderes. Há uma certa simbióide, há uma certa síntese que envolve poderes executivos e poderes latidos. Mas acho que o ponto importante aqui é que no caso do parlamentarismo, enquanto no presidencialismo a autorização de governo ou a retirada da autorização de governo depende de um processo mais traumático, mais complicado, que em um certo sentido envolve um conflito forte de dois poderes importantes do sistema democrático que é o executivo legislativo, no caso do parlamentarismo a ideia é que isso está diretamente, está umbilicalmente ligado ao poder de legitimação. No sentido de que o parlamento pode retirar a confiança, o parlamento pode introduzir condicionalidades à continuidade do apoio que ele dá para o gabinete, para o primeiro-ministro e para o seu gabinete e pode, num certo sentido, ter com votos de desconfiança de repente simplesmente exigir que o processo inicie uma nova autorização para o parque dos eleitores. Quer dizer, quando em alguns casos, é que agora isso ficou menos nos últimos 20 anos, nas últimas duas décadas e meia, isso ficou menos comum, mas se vocês olharem algumas décadas atrás, várias vezes aconteceu na França, na Itália, na Inglaterra é mais difícil, mas em vários regimes parlamentares aconteceu do parlamento dar um voto de desconfiança. Veja bem, não necessariamente o voto que o parlamento dá significa que o governo acaba imediatamente no dia seguinte. Em alguns casos, é um voto que significa reduzir a confiança para estabelecer mecanismos de negociação entre partidos, parlamento, maioria, etc. Em outros casos, significa um voto de desconfiança pelo qual o primeiro-ministro tem que entregar ao chefe de Estado frequentemente um presidente ou um monarca, um rei, tem que ter a tarefa de convocar novas eleições e aí você forma uma nova maioria. Eu acho que vale a pena chamar atenção para esse aspecto porque diferencia formas, modos diferentes de realizar a função de acampamento. Voltando agora à contribuição mais importante do outono, ou avançando mais nessa direção, eu acho que vale a pena trabalhar um pouco sobre a distinção que ele faz entre a contabilidade vertical e a contabilidade horizontal. No fim, a grande contribuição que o outono deu foi em torno do conceito de contabilidade horizontal. Quer dizer, claro, ele trabalha a contabilidade vertical, ele incorpora em certo sentido os argumentos da contabilidade social e societal, como nós vamos ver na sequência, mas a grande contribuição dele é o que é que, digamos assim, o que é que caracteriza, que estruturas, que elementos de propriedade, quais são as propriedades propriamente do conceito de acampamento de acampamento horizontal. Eu acho que uma primeira observação dessa distinção é mais ou menos conhecida, mais ou menos óbvia. Enquanto no conceito de acampamento vertical, ela se refere ao direito dos cidadãos na sua condição de eleitores, de manter os governantes sob controle, sob responsabilização, é interessante que sempre nos textos da literatura anglo-saxão o que aparece é o verbo to held officials accountable, que mais ou menos significa manter as autoridades sob controle. Não tem uma tradição exata disso em português, mas não usamos isso. Eu fiquei me perguntando algumas vezes se nós não usamos por quê. em parte porque o conceito não está muito incrustado na experiência institucional e na cultura política de países como o Brasil. A ideia de você manter a autoridade sob controle, é quase como se nós estivéssemos depois que veio todo o processo de construção e edificação das autoridades, dizer, bom, é preciso introduzir mecanismos para o qual nós controlamos. Mas não é a ideia originária de que você hold officials under control e isso é um elemento, um mecanismo permanente de funcionamento. Bom, a primeira coisa que aparece aqui que eu acho que vale a pena chamar a atenção é que essa característica da contabilidade vertical que é exercida pelos eleitores no ato de votar ou de premiar com reeleição ou eventualmente de punir, mandar para casa como a literatura chama, mandar para casa aqueles que de alguma maneira não compreendam, é que essa é uma relação assimétrica. no sentido de quem pode fazer isso são os eleitores. Os governantes não podem demitir os eleitores, eles dependem da autoridade da soberania que os eleitores têm. No caso da contabilidade horizontal, nós vamos ver não é bem assim, essa assimetria. Porque, num certo sentido, o que o Odoni está argumentando é que as instituições republicanas, executivo, legislativo e judiciário, operam como se fossem numa mesma, digamos, um mesmo plano de... Por isso que ele chama, por isso que ele usou uma imagem espacial para caracterizar o Conselho. Eles operam horizontalmente com poderes relativamente semelhantes, em que você não tem propriamente a situação em que um poder pode demitir o outro. o parlamento pode fazer o impeachment do presidente sob regras extremamente restritas, extremamente precisas e definidas que, se não forem levadas em conta, o que acontece? Não sei se vocês se lembram do caso do Collor. Não sei se vocês se lembram do que aconteceu no caso do Collor. O Collor, em tese, foi impedido pelo parlamento. O Supremo Tribunal Federal, alguns anos depois, disse que não é bem assim. Ele renunciou, ele saiu, mas não tinha bases para o impedimento do ponto de vista estritamente jurídico e institucional. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, anos depois, num certo sentido, equalizou os poderes do parlamento que, supostamente, porque veja, o que aconteceu? O Collor, sob uma imensa pressão e a votação do impeachment, ele renunciou. Ora, se ele renunciou, cessou o mandato. E aí, o parlamento não precisou, as pessoas não se lembram disso, o parlamento não precisou completar o processo do impeachment, que depois, o Supremo levantou dúvidas sobre os mecanismos, sobre a maneira como foi feita, etc. Quer dizer, eu estou chamando atenção para isso simplesmente para dizer, na distinção que o Odônio faz da contabilidade horizontal, o direito e o dever das instituições republicanas se controlarem muito a mente, depende muito de mecanismos e órgãos muito específicos, muito institucionalizados, é uma relação interinstitucional simétrica entre eles, você não tem não tem propriamente a situação em que o judiciário pode dizer fecha o congresso. Todas as vezes que o presidente fecha o congresso, caiu na ditadura, você muda a natureza do regime. Então, desse ponto de vista, a decisão de um parlamento de dizer o presidente está impedido não é a mesma coisa que o presidente dizer fecha o congresso, é mediante regras muito estritas que na adoção pelo parlamento ele está submetido ele também sob mecanismos extremamente duros de controle por parte do judiciário. E se ele pisar na bola o judiciário diz a decisão não é legítima. A decisão não é legítima e portanto tem que voltar para trás. Bom, quando nós voltamos para a definição original do Dono, ele formula e propõe a ideia de accountability em geral como um mecanismo funcionando que implica não somente funciona não somente verticalmente tornando as autoridades eleitas responsáveis. Aliás, aqui entra uma expressão do inglês que não tem tradução em português. Eu não conheço nenhuma tradução. algumas traduções de accountability em termos de responsabilização ficaram bastante estabelecidas, bastante comuns. Mas answerable como é que a gente poderia definir isso? A obrigação de respondentemente não tem uma tradução clara. Mas a ideia de que não somente as autoridades são verticalmente answerable para aqueles que são os soberanos que lhes deram poder através das urnas mas também horizontalmente e o Dono é específico por meio de uma rede de poderes relativamente autônomos ou das instituições que podem investigar questionar eventualmente punir modos condutas mas aí no Dono aparece um afunilamento do conselho porque ele diz eventualmente punir modos condutas de uma dada autoridade que em alguma maneira cometeu um ato ilícito contra a lei. Tem um elemento na definição muito forte de que a cautabilidade no Dono a cautabilidade horizontal diz respeito a práticas de atos ilícitos mal feitos como diz a Dilma Lucef. Isso me levou ao texto do Williams que está no dicionário de Oxford em que ele usa intercambialmente ele usa nos dois sentidos tanto o conceito de responsabilidade como de a cautabilidade aparece como sinônimo é a mesma coisa O Elster em um texto de 99 ele também fala de accountability responsabilidade responsabilidade e answerability como noções sinônimas intercambiáveis querendo traduzir o mesmo evento o mesmo fenômeno relativo ao funcionamento do sistema democrático e aqui eu acho que aparece uma coisa que eu já tinha sugerido de início de partida é que a ideia dessa intercambialidade entre esses essas três noções ela é estritamente do sistema democrático e é nesse sentido que eu digo que essa teorização sobre a cautabilidade está crescendo a teoria democrática é uma novidade sobre a teoria democrática vocês pegarem uma série de definições mais tradicionais desde o Schumpeter até o próprio Dau Robert Dau não aparece com tanta clareza essa noção de que o sistema de acantabilidade é uma condição de existência de funcionamento aqui tem uma introdução tem um elemento novo o que aliás é bom num certo sentido mas evidentemente gerou muita crítica muita controvérsia em relação a contribuição desse autor particularmente do Dô mas também dos outros autores bom seguindo nessa nessa direção nós podemos perguntar qual é a definição que em última análise o Dô utiliza ele textualmente num dos textos ele diz que a contabilidade horizontal supõe a existência de um conjunto de agências estatais legalmente autorizadas empoderadas no sentido de que tem poder que ao mesmo tempo são capazes mas estão desejando estão prontas para agir isso é uma coisa interessante toda a discussão do Odono é muito racional mas num determinado momento ele diz os atores tem que não apenas terem capacidade de estarem legalmente autorizados mas eles tem que estar querendo ele usa essa expressão willing eles tem que estar querendo desejando agir no sentido de fazer o monitoramento de rotina que vai desde monitoramento de rotina até imposição de sanções de impedimento com relação a ações ações e omissões de outros agentes do estado que possam e aqui o Odono como eu disse antes ele afunila a definição que possam ser qualificadas como anófobo ou seja como ilícitas como ilegais ele está dizendo o objeto num certo sentido ele está dizendo isso o objeto da contabilidade é quando tem ação ilícita e ilegal se não tem ação ilícita e ilegal num certo sentido não é que a contabilidade não existe mas ela não opera ela não está em ação eu queria que vocês prestassem a chamar atenção para isso porque eu acho que isso vai aparecer num certo sentido como uma parte do debate com alguns dos outros autores que estão nos textos que nós lemos para hoje e também na discussão mais geral do conceito do tempo a implicação legal aqui é óbvio se ele está dizendo que são as ações ilegais nós podemos levantar uma dúvida e as outras ações que podem não ter componente ilegal de anlofo de ilícita ilícita cidade mas são ações que no certo sentido contrariam o que seria o objetivo propriamente das instituições não são ilegais mas não estão dando conta do que seria fica uma dúvida aqui que é preciso refletir sobre ela bom levando em conta a definição do odônimo eu acho que é possível formular algumas características que envolvem o conceito segundo a distinção que ele faz primeiro tanto quanto no caso da 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 o objeto da accountability horizontal são agentes e atores estatais quer dizer quando nós falamos accountability nós estamos nos referindo a a personagens atores que tem responsabilidade no na estrutura do estado segundo enquanto na avaliação enquanto na 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 accountability vertical os sujeitos da ação quer dizer quem move a ação quem age são os cidadãos os eleitores que o reelegem ou punem eventualmente governantes incumbents no caso da accountability horizontal os sujeitos são sempre também outros atores outros agentes estatais mas que aparecem como responsáveis como sendo mandatados por alguma instituição específica ele não é alguém que entra sem mais no processo ele entra mandatado por uma determinada instituição o que significa que na definição do odônio todo o conceito é muito institucional está totalmente institucionalizado se vocês quiserem bom e o quarto ponto é que o foco da accountability horizontal está limitado na definição do odônio a ações omissões de autoridades ações omissões que são qualificadas como ilegais como ilícitas e que evidentemente pode incluir também violação constituição claro as leis maiores do país uma dada sociedade bom alguns problemas que decorrem dessa discussão inicial decorre dessa apresentação do conceito eu estou centrando no odônio porque eu realmente considero que é o autor que mais contribuiu que mais elaborou embora tenha uma série de possibilidades de outros autores que complementaram a gente pode ver isso nós vamos ver isso inclusive no seminário alguns problemas que decorrem da definição que ele faz é primeiro nós poderíamos levantar uma dúvida qual é o limite que especifica a singularidade da accountability horizontal seriam funções de instituições específicas ou nós deveríamos falar como alguns autores depois vão apresentar vão falar de todos os meios que na democracia de alguma maneira todos os meios que colocam as autoridades públicas sobre o crivo do controle e da responsabilização o dono e alguns outros autores nesse sentido se contrapõem ao texto do Manuero nesse aspecto Manuero tende a uma percepção tende a uma visão da accountability que não se restringe às instituições do organismo e nem se restringe a essa noção de que objetos são apenas ilícitos ele tem uma ele propõe uma ele faz uma formulação que amplia no certo sentido o conceito o segundo problema é que a accountability horizontal na definição tal como propõe a definição do Dono ela se limitaria a casos de transgressões legais ilícitos mal feitos ou a dúvida se ela não poderia dizer respeito também a obrigação das autoridades políticas de se responsabilizarem política e juridicamente por aquilo que está implícito nas suas obrigações constitucionais eu não sei se fica clara essa diferença uma coisa é você dizer olha o governador de estado tem obrigação de cuidar de serviços tem fez a promessa de cuidar de serviços públicos e melhorar serviços de transporte público na cidade do Rio de Janeiro ou eventualmente melhorar o padrão de qualidade do bondinho e o bondinho teve um jaste e fracassou e fracassou porque dinheiro recursos o planejamento que estava voltado para ir foi desviado para o ultrassomor isso é um ato que poderia ser classificado por um ilícito você assistiu a primeira parte do curso Universidade de São Paulo sobre ciência política na continuação desta aula o professor José Álvaro Moisés fala sobre accountability é melhor falar de accountability eleitoral exercida diretamente pelos eleitores por um lado e por outro lado de accountability intrainstitucional ou intraestatal que se estabelece entre instituições que estão num plano relativamente semelhante que portanto podem ter não apenas incidência sobre as outras mas podem sofrer incidência nas outras questões ou em ou não Legenda por Sônia Ruberti